Fala, nação concurseira! Estamos aqui, gente, vamos dar mais um passo à frente aqui. Na parte de sequências, nós já vimos em aulas anteriores, PA, PG. E agora eu vou mostrar para você uma sequência de números que não é nem PA nem PG. Tem uma lógica toda própria, uma lógica especial. Vamos dar uma olhadinha aqui. Cadê, cadê, cadê? Opa! PA de ciclos! O que é isso, tio? Vem comigo, vem comigo. Vou imaginar o seguinte, gente. Aqui, ó. Vou fazer uma sequência aqui de letras, tá bom? Pode ser desenho, pode ser número, pode ser letra. Eu vou fazer uma de letra aqui, ó. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. E aí vai, né? A, B... Bom, dá para ver aqui. Dá para ver que aqui ocorre uma repetição, né? Uma repetição, uma repetição que vai do A até o F aqui. Do A até o F. Aqui tem seis letras, né? Do A até o F, que tem mais seis letras. Do A até o F, que tem mais seis letras. Quer dizer, até agora eu escrevi dezoito letras, né? Seis mais seis mais seis, dezoito. Beleza. Aí eu chego para você e pergunto assim, vem cá. Qual é a vigésima, qual é a vigésima segunda letra? Bom, eu já escrevi dezoito, né? Seis mais seis mais seis, dezoito. Aí você vem aqui, ó. Dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois. Olha aqui, ó. Olha a vigésima segunda letra aqui, vinte e dois. Né? É a letra D. Legal, né? Isso é bacana. A banca vai te pedir isso? Vai te pedir assim? Não. Óbvio que não. Não vai pedir para mim, ah, calcula a vigésima segunda letra? Não vai. Não vai, né? Vai pedir lá na frente, vai pedir mil, né? Ah, pô, vem a milésima letra. Né? Você não vai escrever mil letras para poder descobrir qual é a milésima letra, né? Você não vai ter tempo na prova para isso, né? Bacana. E, galera, antes da gente fazer a milésima letra, Vamos pensar nessa vinte e dois aqui. Como é que eu poderia chegar a esse vinte e dois aqui fazendo contra? Como é que eu poderia chegar à conclusão que a vigésima segunda letra é a letra D? Mas fazendo contra, né? Porque eu vou pisar fazer contra para a milésima letra. Para a vinte e dois eu não preciso, mas para a milésima eu vou pisar. Então, olha aqui, galera. E aí? Como é que eu vou descobrir a vigésima segunda letra aqui, gente? Fazendo contra, gente. Vamos pensar, ó. Eu quero a vigésima segunda letra, né? Eu tenho uma repetição aqui de tamanho seis. São seis letras, né? A, B, C, D, F. A, B, C, D, F. A, B, C, D, F. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar vinte e dois. E vou dividir por seis. Né? Vou dividir por seis. Por quê? Porque cada grupinho ali tem seis letras. Então, vinte e dois por seis dá três. Três vezes seis, dezoito. Dezoito para vinte e dois, quatro. Bacana. Então, bom. Eu fiz a conta, né? Agora vamos interpretar essa conta. Quem é esse três aqui, gente? Esse três aqui... Ele significa a quantidade de ciclos que eu atravessei, ó. Eu atravessei um... Dois, três. Não foi? Aquele três é isso. Quer dizer que eu atravessei três ciclos completos. Se eu atravessei três ciclos completos, né? Eu cheguei a entrar no quarto ciclo, né? Observe. Eu cheguei a entrar no quarto ciclo. Então, eu atravessei três ciclos completos. Mas eu estou no quarto ciclo. E agora, dentro do quarto ciclo, né? O quarto ciclo. Eu entrei nele, mas não saí. Certo? Eu entrei e saí em três ciclos, né? Três ciclos. Eles foram completos. Entrei e saí. Entrei e saí. Entrei e saí. Mas entrei no quarto ciclo e no quarto ciclo eu não consegui completá-lo. Eu parei em algum lugar. Eu parei onde? Aí você olha para o resto, ó. Olha aqui, ó. Eu parei na quarta... Aqui, agora vem o resto, ó. Eu parei na quarta letra do ciclo. A quarta letra do ciclo é ABCD. ABCD é o D. É o D. Então, tá aí, gente. É assim que a gente calcula a posição. Qual é a letra que ocupa a posição? A posição da letra, enfim. Né? Qual é a letra que ocupa a posição que eu quero? Bom, eu tinha falado com vocês que eu ia calcular a milésima letra, não foi? Ó, eu quero calcular a milésima letra. Então, vamos calcular a milésima letra. É mole. Agora é mole, né? Eu vou não seguir o mesmo modo desoperante, ó. Eu quero calcular a milésima letra. Quem será a milésima letra? Quem será? Vou pegar mil. Mil! E vou dividir por seis. Né? Vou dividir por seis. É... Cada ciclo tem que ser letra, né? Dez por seis dá um. Vou ver seis, seis para dez, quatro. Mais o zero, quarenta por seis dá seis. Se eu ver seis, trinta e seis para quarenta e quatro. Baixo zero, quarenta por seis dá seis. Se eu ver seis, trinta e seis para quarenta e quatro. Legal. Então, quem, gente, o que quer dizer esse um meia-meia aqui, ó? Eu atravessei cento e sessenta e seis ciclos completos. Cento e sessenta e seis ciclos completos. Sim ou não? Sim. E eu, na verdade, eu não estou no ciclo meia-meia. Eu estou no centésimo, seisagésimo, sétimo ciclo. Esse eu entrei, mas não terminei. E aí, qual a letra que eu estou? Eu vou olhar para o resto, ó. Eu parei na quarta letra. Então, a letra D de novo, né? A letra D de novo. Coincidência, né, tia? Coincidência, claro que é, né? Aqui, ó. Milésima letra é a letra D, ó. É a letra D. Show de bola? Show de bola. Show de bola. Bacana. E agora, só para a gente fechar aqui, só para a gente fechar a teoria, né? Só um pequeno detalhe aqui, para você ficar esperto. Se eu te pedisse... Eu quero saber a letra 216. Eu quero a docentésima décima sexta letra. Quem é a docentésima décima sexta letra? Eu vou pegar a 216 e vou dividir por seis, né? É, por seis, vamos lá. 21 por seis dá três. Travessar dezoito. Para 21, três. Baixo seis. Travessar de seis dá seis. Travessar de seis dá seis. Travessar de seis dá seis. Nada. Nada. E agora? É isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Quando arrasto zero, hein? Como é que eu interpreto, gente? Eu atravessei 36 ciclos completos, ó. Atravessar de 36 ciclos completos, né? Entrei, saí. Entrei, saí. Entrei, saí. Entrei. Entrei, 36 vezes. Hum. Legal, tio. E então você está no trigésimo sétimo ciclo, né? Você atravessou 36, então você está no 37, não. 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 Não por quê? Porque aqui deu resto zero. Vamos lá, meus amigos. VUNESP. IPSMI. Uma equipe de assistentes sociais faz visitas regulares a uma comunidade. Na primeira semana do ano, eles fazem a visita em uma terça-feira. Na primeira semana do ano, eles fazem a visita em uma terça-feira. Vou botar aqui, ó. Terça-feira. Na segunda semana do ano, quarta-feira. Na terceira semana do ano, quinta-feira. Na quarta semana do ano, sexta-feira. Na quinta semana do ano, segunda-feira. Na sexta semana do ano, voltou a ser terça-feira. E assim sucessivamente. Aqui, ó. É um ciclo, ó. É um ciclo de tamanho cinco. Repare que ele falou que ele só faz visita de segunda a sexta, tá? Então, a primeira semana foi terça, quarta, quinta, né? Terça-feira. Depois quarta-feira, quinta, sexta. Depois tudo de novo. Terça, quarta, quinta, sexta, segunda. Depois tudo de novo. Terça, quarta, quinta, sexta, segunda. Tá bom. Ele quer saber a septuagésima semana. A visita vai ocorrer em que dia da semana? Então, a septuagésima semana, gente, o ciclo tem tamanho cinco. Vou pegar sete, não, por cinco. Vai dar quatorze, quatorze. Isso já conta muito rápido, né? Sete por cinco dá um, vez cinco, cinco. Para sete, dois. Baixo zero dá quatro. Quanto fez cinco, vinte para vinte, nada. Então, tá aí, lindos. Deu quatorze ciclos completos. E aqui eu não entrei no décimo quinto ciclo, né? Por quê, tio? Por quê? Deu resto zero. Você sabe, resto zero, quer dizer, é o último cara. Quem é o último cara aqui? Quem é o último cara? Segunda-feira. É o último cara, né? Não existe resto cinco aqui, né? O último cara é o quinto, mas não pode dar resto cinco. Tô dividindo por cinco. Mas vai dar resto cinco? Não pode. É segunda-feira. Gabarito. Água. Água! Questão válvula. Prova último IBGE. Vamos lá, meus lindos. IBGE. Considera a sequência infinita IBGE. IBGE. Né? Ele quer a letra 2016 e a letra 2017. Caramba! Ele fez duas perguntas aí, tio. Complicou minha vida. E agora? Tem certeza? Vale e pensa comigo, gente. Tem certeza que ele fez duas perguntas? Porque, olha só, galera. 2016 e 2017, uma letra vem logo após a outra. É uma errada? Essa aí é fácil. Já aconteceu. Já aconteceu a banca pedir dois resultados diferentes, sim. Já aconteceu. Mas estavam longe um do outro. Longe. Aquilo conta com duas, né, gente? Quando eu calculo a 2016, automaticamente 2017 que vem depois. Aí ficou mole, né? Aí ficou tranquilo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Considera a sequência, a 2016 e a 2017 são respectivamente. Vamos lá, galera. Cuidado aqui, que esse ciclo aqui é capricioso, tá? Cuidado aqui. Olha o ciclo aqui, gente. O próximo ciclo tem que começar no I de novo, hein? Começa no I, ó. IBGEGB. Cuidado, hein? O ciclo não é IBGE, não, gente. I, B, G, E, G, B. Aqui, ó. IBGEGB. Aqui, IBGEGB. Não é isso? Legal. Então, eu vou pegar 2016 e vou dividir por 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 letras. Vou pegar 2016, ó. Vou calcular essa primeira aqui, tá? E vou dividir por 6. Vamos ver quanto é que vai daqui, ó. 20 por 6 dá... 3, 36, 18, sobram 2. 21 por 6 dá 3. 36, 18, sobram 3. 36 por 6 dá 6. Resto 0. Então, lindos, eu atravessei 336 ciclos completos. E eu não entrei no ciclo 337. Por quê? Porque deu resto 0. Você sabe, resto 0 é a última letra do ciclo. A última letra do ciclo é o B, esse B aqui, ó. Né? É o B. Essa é a última letra. Então, essa é a B. Se o 2016 é a letra B, 2017 é a letra que vem depois do B. Quem vem depois do B é o I aqui, ó. É o I. Então, 2016 é o B, 2017 é o I. Então, faz uma... Faz uma sílabazinha legal que o ciclo é essa. Bi. Bi, 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 bi. Parece que quando a gente é criancinha, né? Fica imitando automóvel, né? Bi, 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 bi. Égua! Égua! Fechou bonito. Bacana, bacana. Essa a gente vai deixar pra próxima, né? Deixar pra próxima aí, senão não vai ter nem questão pra gente fazer pra próxima. Vou deixar pra próxima em bloco, vou deixar pra próxima em bloco. Valeu, valeu. Valeu, lindos, valeu. Beijo e gozo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.